E aí, gente? Ah, desculpa pela luz hoje que tá meio escuro, mas acho que dá pra me enxergar um pouco, né? Hoje eu vou falar sobre o livro Anorexia, Nervosa e Bulimia, Ameaças à Autonomia, que é da Cicely Hauschenkovic e Luisa Bey. É um livro tão importante, tão importante, que quando eu peguei eu não pensei que fosse impactar tanto na minha vida. Não sei também por eu ser uma mulher, né? Porque nos homens, até aqui no livro, eles falam que não é tão intenso essa cobrança com o corpo, mas nas mulheres é sempre, né? Na maioria das vezes. E ele traz um aspecto muito legal porque ele mistura a psicologia com a nutrição. Pra quem não sabe, a minha área é a nutrição. E esse livro ajuda a pessoa a diagnosticar uma pessoa que tá sofrendo de anorexia, ou de algum transtorno alimentar, de bulimia, e como tratar, tem as condutas. Realmente, assim, é um livro muito bom porque ele mostra, todo o diagnóstico, ele mostra a história da doença, assim, desde os primórdios, lá na Roma, o que eles faziam. Então, é um livro super complexo, que tem 184 páginas, bem pequeno, né? Que ensina muita coisa, muita coisa, assim. E, lendo esse livro, até fiquei um pouco, assim, transtornada, porque meninas, assim, de 11 anos, meninas de... Assim, não tem idade, mas aqui diz que a anorexia é mais comum em pessoas mais jovens, e a bulimia em pessoas mais já de... Depois da adolescência, pós-puberdade, assim, porque a pessoa não se controla comendo, e, né, tende a purgar, ou com laxantes, ou com vômitos, ou com diuréticos. Então, eu achei, assim, muito interessante. Na verdade, é uma leitura... Claro, tem muitos termos técnicos e coisa assim, mas também uma linguagem um pouco mais antiga, porque esse livro é de 99, se eu não me engano. E... Mas nada, assim, impossível que pessoas leigas nesse assunto não vão conseguir entender. Agora, eu achei bem importante, bem assim, uma coisa que tem que frisar, é... Tudo desenvolve depressão, tudo desenvolve ansiedade, tudo desenvolve isso. Gente, a gente tá vivendo um momento, assim, que... Acho que 90% ou 95% da população tem ou depressão ou ansiedade. E são por causas, assim, às vezes absurdas, pelo trabalho, pelas amizades, pela vida que a pessoa leva, pela família. E nesse livro fala muito que na anorexia e na bulimia, sempre leva ou pra depressão, ou pra ansiedade, ou pros dois, as duas. E uns casos, tem no final do livro, assim, porque tem o diagnóstico, tem o tratamento, e tem nos casos clínicos, que isso é bem interessante, que quase nenhum livro traz isso pra nós, né? E ele mostra, assim, o que que aconteceu, a história da menina, que só tem meninas mesmo aqui, falam um pouco dos homens, mas é bem pouco. O caso, assim, da menina, por que que ela desenvolveu isso? E, pasmem, a maioria dos casos é por causa da família, é por causa de amigos, ou é por causa, assim, que tem um problema com o pai ou com a mãe, ou uma separação e aquilo ali, sabe? A pessoa pensa assim, ah, vou me maltratar de algum jeito, vou fazer... É realmente, assim, uma coisa muito triste. Lidar com isso é muito triste, porque tá lidando com o psicológico, não adianta, né? E na anorexia é mais difícil casos, assim, de suicídio, mas na compulsão, eu até acho que compulsão, na compulsão e na bulimia, né? Na bulimia, assim, é um caso um pouco ainda mais triste, porque a pessoa fica num completo, assim, come, 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 daí daqui a pouco se vê que comeu aquilo e realmente, assim, come rios. Rios, tipo, tu pode comer 5 mil calorias, que é muita coisa, gente. Normalmente, uma mulher, no caso, come 1.900, uma pessoa, assim, normal. Imagina 5 mil calorias numa refeição e tu vê aquilo ali e tu sabe que aquilo ali vai te engordar. E vai lá e vomita, vai lá e usa laxantes. Tem um caso aqui de uma menina de 15 anos que usava 64 laxantes por dia. Vocês têm noção do que isso, assim, é transformado no intestino? Vai uma... Assim, vou explicar rapidinho, assim, ele vai deformando as pregas que tem no intestino e vai deixando liso, causando constipação também, causando motilidade intestinal. Ele vai acabar parando de funcionar se tu não usar laxantes e cada vez mais e mais e mais. Imagina 64! É uma coisa absurda! Então, a pessoa depois vai ter que ficar fazendo cirurgia pra retirada das fezes. É horrível! Realmente, assim, é um livro que vale a pena, mas a pessoa tem que estar bem psicologicamente pra ler. Porque te deixa, assim, num estado bem triste, assim, pensar que muitas pessoas são acometidas a isso e também muitos adolescentes, até crianças. Fica a dica aí. Fica a dica aí.